Se o Benfica ganhar, eu vou fazer uma tatuagem na testa. Eu confio no Jorge Jesus, acho que pode segurar a tua equipe e pode fazer bons resultados. A mística! Mística! Família! 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 Porquê que o Benfica é tão especial, Eduardo? Porque é especial pela sua história, pelos seus adeptos, pelos títulos que ele gostou, e o Benfica é o maior futebol. E o Jorge Jesus é o cara para tirar, para levar o Benfica a grandes alturas, a grandes conquistas? Acho que neste momento não é o certo, mas eu confio no Jorge Jesus. Acho que pode segurar a tua equipe e pode fazer bons resultados. Guilherme, você acha que o Benfica tem chance de ganhar a Liga dos Campeões? Acho que sim. Eu já disse. Se o Benfica ganhar, eu vou fazer uma tatuagem na testa. E qual é? Você não tem medo do FC Bayern? Prestigioso, temeroso? O Bayern não vale nada perto do Benfica. Talvez aquele é a maior potência desportiva no mundo. Não há ninguém igual. O Bayern agora está neste momento a equipa mais poderosa do mundo, mas acho que... Se o Benfica é o Benfica, pá! Acho que o Benfica é o Benfica. E o Jorge Jesus é o cara para levar o Benfica até a final da Liga dos Campeões? Não, acho que não. Por quê? Acho que é um treinador assim muito inconstante. Não gostam do Jesus? Não gostam do Jesus. O que faz o Benfica a um clube tão especial? A mística. Mística. Com o amor. Família. Família. Com o amor. Quem é o maior craque brasileiro do Benfica? Não, não há craques brasileiros. Ah, não? O Benfica são todos. Os Jonas. Os Jonas. Os Jonas. Os Jonas. Os Jonas. Os Jonas. Vocês não têm recente jogar contra a equipe do FC Bayern tão poderosa e tão ferida? Nada, 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 nada. Não desmento ninguém. Não desmento ninguém. E o... E o José... O Nelson. E o Jorge Jesus é o cara para levar o Benfica para o final da Liga dos Campeões? É ele o cara certo? É ele. É ele. É ele. É ele. É o Benfica. Não tem. Não faz mal. Quem seria melhor? Não. Não vá. É o Benfica. Precisarmos mais dinheiro. É em termos de treinadores, se calhar. Pode ser os... O José Luís combina com o Benfica depois que ele veio do Brasil fazendo Off-história lá? Não tem a ver com o Brasil. Tem a ver com a pessoa que ele é. Não tem a ver com o Brasil. Nem com o Benfica. Nem com o Benfica. Vocês não gostam muito do Jesus não né? Não, não tem a ver, é a personalidade dele. E ele é que faz as coisas boas e as coisas más. E o que ele conseguiu no Brasil não impressiona vocês? É, claro que sim, claro que sim, claro que sim. Mas também já tinha feito... Há que dar valor, há que dar valor. Também já tinha feito bom trabalho em Portugal. Há que dar valor. O Jorge Jesus é o cara certo para treinar o Benfica e para levar o Benfica na final da Liga dos Campeões? Mas quando é tudo certo, acho que é. É o certo? Acho que é porque é. Mas ele saiu brigado em 2015, não é com vocês? Há anos e anos. Fizemos as pazes já, já fizemos as pazes já. E o que é que faz o Benfica a um clube tão especial, tão único? É isso que pode estar aqui a ver. Pode tomar aqui a volta, o especial. E isto é o que o clube nos transmite para nós. Uma paixão importante. O que é que faz o Benfica a um clube tão especial? As filas. Eu acho que é mística do Benfica e não deve ser que as pessoas têm todas pelo Benfica. Eu acho que é isso. A mística e o amor que os adeptos têm é sentir ou comer. Acho que a Mariana disse tudo. É o amor que os adeptos têm pelo clube. É um clube muito antigo, uma mística muito grande. As pessoas vêem muito o Benfica. E o Benfica é do clube.